Música Eles ainda são acadêmicos, mas já são empreendedores do setor de inovação e tecnologia. O Natan, o Rafael e o Quieran estão desenvolvendo um produto que promete melhorar a qualidade de vida de pessoas que perderam membros superiores. São as próteses mioelétricas. As próteses mioelétricas são aquelas que através da contração muscular do amputado, elas fazem o movimento de fechar e abrir a mão, o que já dá autonomia para diversas atividades do dia a dia. Então hoje o amputado com a nossa próteses já consegue pegar um copo na mão, consegue pegar objetos menores, já consegue voltar a várias atividades que dão um pouco mais de autonomia para ele. A Limbex foi fundada no início deste ano e essa é a primeira linha de próteses. Apesar do pouco tempo, eles já conquistaram resultados importantes. Recentemente foram selecionados entre 12 startups do Brasil para uma feira internacional de saúde, que será realizada em Porto Alegre no início de outubro. A startup vencedora da batalha pode receber 200 mil reais em investimentos. O vencedor ganha 200 mil reais em investimento da Venture, que também é uma parceira da incubadora tecnológica. E além disso, entre os 12 finalistas, cada uma dessas startups já ganhou 5 mil dólares em créditos na Amazon. Então essas conexões que a incubadora tecnológica, além do suporte, das oficinas, consegue proporcionar, ela é muito importante, principalmente para essas empresas que precisam de uma visibilidade. A prótese pesa cerca de 300 gramas e é desenvolvida com materiais como TPU e PLA, que são plásticos mais leves. Mas antes de disponibilizá-la no mercado, a ideia é melhorar os mecanismos e os materiais para atender a diversos níveis de amputação. O novo material a ser utilizado na prótese vai ser o grafeno. E o grafeno, ele é o intermediário entre o grafite e o diamante. E quanto a nova prototipagem, a gente vai estar criando uma nova placa, até com um circuito mais forte também. E menor que isso aqui, a gente quer diminuir o tamanho. Mas assim, não funciona só para essa parte de amputado, ela pode funcionar para o braço todo da pessoa, a gente pode subir esses eletrodos. Então pode ser para a parte de bíceps, a gente está desenvolvendo ainda. E se não tiver essa parte aqui do ombro para baixo, a gente pode jogar os eletrodos aqui atrás. Então é possível captar o sinal miolétrico aqui e a pessoa consegue mexer o braço. O Quieran, que é acadêmico de engenharia mecânica na Unisc, é o primeiro contratado da empresa. E tem papel fundamental no desenvolvimento do produto. Eu sou responsável por fazer a modelagem CAD da prótese. Então toda a parte do antebraço, a parte de como é feito os dedos, é minha responsabilidade. Então toda a constituição dela, a análise de movimentos, toda essa parte eu faço no programa em computador. Uma das etapas mais importantes do processo de validação e aprovação da prótese envolvida é a aplicação de testes. E é isso que vai acontecer agora com a Marisette, que é paciente aqui na clínica de fisioterapia da Unisc. Este é um momento muito importante para verificar as necessidades e o que pode ser melhorado antes do produto chegar ao mercado. Quanto tempo você acha que ela vai já estar podendo usar a prótese? Assim, a gente como está no desenvolvimento, eu acredito que em seis meses já, enquanto a gente prototipa, ela vai fazendo testes com a gente. Acho que em seis meses a gente já tem um produto muito bom para ela começar a usar assim e voltar a autonomia dela. Desde quando eu soube que eu ia ter que usar as prótese, eu estava contando com isso já. Eu sei que a tecnologia hoje em dia é muito avançada, né? E eu já estava olhando, pesquisando algumas e é mais ou menos o que demonstrou hoje, que eu estou imaginando, assim, que eu posso pegar as coisas, que não seja só estética, né? Que eu quero me movimentar, sabe? Que o importante é me movimentar. Tem muita coisa para fazer ainda e as prótese vão te ajudar com isso. Com certeza, muitas coisas ainda vão fazer com as prótese.